Galerinha, tem uma notícia meio triste. Hoje é o último dia da série de super-heróis. E se você acha que eu sou bem 10, pois eu não sou. Eu tenho uma coisa secreta. Não posso falar pra vocês, porque ela é secreta. Tu virou uma banana, eu vou tentar, tá? Yes! Deu certo! Eu sou verdadeiro. Um uniforme e mais. Eu sou Batman! Gente, olha. Viu? Eu sou Batman. O que é que vai saber minha identidade? Vou dar mais uma banana, tá? Eu tenho que tomar cuidado com o Coringa. O Coringa pode me prender de novo, só que eu me solto, tá? A coisa não me prendeu, não! Ele vai me revelar. Não, não! Não, não! Tô! 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 Boa! Ai! Vou te ver, eu vou pôr! Ai! Tomei! Ai! Ai! Tomei! Jum! Pesado Não, mas é só uma boca Ai, Corina, o pessoal vai pegar tão pesado, cara Nossa, cara Eu não desisto nunca Eu não desisto nunca Não, não desisto, não desisto Não desisto não desisto Nossa, cara E a parte da TV É a parte da TV Meu Deus